Considerações feitas, o Bogatia não pode tirar a mão do Guidão porque o Tour não tá ganho e o Jonas ainda vai tentar mais vezes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Performance Ciclismo, Cris Silva aqui, bora falar de Tour de France, dia de café no Tour de France, dia de aquele giro suave, uma parada para uma resenha, mas também algumas movimentações, a gente vê todos os atletas que lá estão dando entrevistas, suas declarações, suas defesas, seus ataques e quero trazer alguns pontos que eu andei observando aqui e até mesmo algumas curiosidades que vocês que estão acompanhando essa cobertura que eu estou fazendo no Tour de France têm tido, nos comentários eu vi alguns pontos que eu quero trazer aqui para vocês, esses esclarecimentos. Bom, a primeira questão que é muito discutida no momento é a possibilidade de Tadei Pogatia correr a Vuelta Espanha. Essa possibilidade por parte dele e da sua equipe é absolutamente descartada, eu particularmente acho muito sábia por alguns motivos. O primeiro deles é que acabou o Tour de France, o Pogatia se volta totalmente para o campeonato mundial. O percurso do campeonato mundial é a cara de Tadei Pogatia, eles passam uma parte na estrada, depois eles entram num circuito com uma subida muito dura, acho que eles passam umas 10 vezes nessa subida muito dura, tem 4 mil de subida acumulada na prova toda e é bem favorável para ele. Então, por isso que esse é um dos motivos no qual ele não vai correr. Vuelta também tem, logo depois, na verdade, ao contrário, acabou o Tour, ele corre as Olimpíadas e depois ele vai focar no mundial. E os dois percursos têm pontos muito positivos para o Tadei Pogatia, mas o seu foco principal mesmo é o campeonato mundial. Vai ficar enjoado ele, né? Correndo, ganhando a performance que o cara está tendo nessa temporada e ainda correndo de camisa arco-íris, vai ficar bem enjoado. Eu estava analisando o percurso do campeonato mundial e acredito que é a cara dele, sim, é para um puncher. Comenta-se ali que o Matias Van der Poe tem muitas chances, assim como o Volt também, mas a subida é muito dura, é 2 quilômetros de subida com 8% de inclinação. Então, vai ser bem complexo para o Van der Poe, por exemplo, segurar o Pogatia naquela subida e repetidas vezes, né? Uma outra questão também. Ah, é história você correr as três voltas e, de repente, ganhar as três voltas? Sim. A última vez que teve um double, que é a conquista do Giro de Itália e a conquista do Tour de France, foi em 1998, foi o Pantani quem fez isso. Agora, o triplo não tem na história ainda, só que isso é um dano muito grande para o atleta, tá? Correr para ganhar as três voltas, ele pode colocar, sim, a carreira dele em risco na sequência, porque isso gera um dano físico muito grande e lesões por estresse pode começar a aparecer. Então, eu acho muito sábio isso da parte dele e da equipe. Outro ponto é que o Ayuso, quando contratado, ele teve a promessa de que ele seria líder em uma grande volta. Vindo ainda atrás, Yeats, João Almeida, que estão em excelente forma, a gente está acompanhando, e ainda tem Isaac Del Toro, mexicano voador, que esse menino, anotem esse nome, Isaac Del Toro. Vocês vão ouvir falar muito dele ainda em grandes voltas. Então, realmente, é bem complicado encaixar ali o Pogatti. Ah, o Pogatti já pode tudo, ele é o campeão de tudo. Pode, poder pode, mas também tem que entender que existe um hierarquia, existem contratos, além dessa questão de interesse no campeonato mundial, somado ao dano que isso pode desencadear no atleta. Sepp Kahn, no ano passado, correu as três voltas, como Gregário em duas e ganhou a Velta. Esse ano, até o Tour, ele não estava tendo uma temporada muito boa. Sua performance estava bem consistente, inclusive abandonando voltas intermediárias ali de uma semana. Então, é algo para se, com certeza, a equipe dele está cuidando bem de perto. Uma outra questão que eu vejo muito a galera falando também é o seguinte. Ah, mas o Jonas não está 100%. Ah, mas se o Jonas não tivesse caído. Um fato é que a queda dele teve sérias consequências, né? Mas, dois pontos aqui que eu quero trazer sobre essa questão. O primeiro deles é, ontem, após a etapa rainha, Wigner declarou que ele teve a melhor forma física da vida dele, tá? Então, pode ser que se ele não tivesse caído, ele estaria ainda mais forte? Sim. Mas é necessário ser entendido que o Pogatia não está batendo em banco, não. Nem está batendo. Ele está se sobressaindo até então. Mas ele não está batendo em banco. O Wigner tem uma excelente forma física. E quando a Wisma declarou nas redes sociais que Jonas Wigner estava confirmado para o Tour de France, eu falei para a Vivi, comentei com ela. Eu falei assim, ele não iria no Tour de France se ele não soubesse que ele tem chance de ser campeão. Aí a Vivi ainda comentou comigo. Mas, Cris, tem muitas questões de contrato, de visibilidade e tudo mais. Sim, mas a gente está falando do bicampeão de Tour de France. Se ele não tivesse condições de ser combativo, ele não iria. Era muito, entre aspas, mais fácil falar. Olha, Jonas Wigner não tem condições de correr o Tour de France do que ele ir sem condições de ser combativo. Então, se ele está lá, ele tem uma forma física e já demonstrou isso. Desde as primeiras etapas ele demonstrou isso. Eu venho levantando essa questão da forma física do Pogatia desde a etapa de contra-relógio. Por quê? Às vezes as pessoas falam muito assim, ah, o Vinga está abaixo, o Vinga não está 100%. E esquece que o Pogatia está na melhor forma física da vida dele. Tanto que, lá desde que eu levantei essa bandeira na etapa de contra-relógio, naquela situação, em contra-relógio, de 20 km, o Pogatia tomou apenas 12 segundos. De Renko Evanepo, o atual campeão mundial de contra-relógio, que até aquele momento era sua prioridade absoluta. Ganhar a etapa de contra-relógio do Tour de France. Era para isso que Renko estava ali. Aí agora ele está indo para a terceira colocação, se consolidando cada vez mais, pela sua preparação de uma forma geral e sua condição física excelente que tem. Mas a prioridade do Renko, declaradamente, era ganhar aquela etapa. E Tadei Pogatia, naquela situação, chegou apenas a 12 segundos do campeão mundial. Então, não se pode tirar o mérito da forma atual de Tadei Pogatia, ou desmerecer os seus resultados até então, usando como muleta o fato de Jonas não estar 100%, porque ele está. Então, é isso. O que mais eu quero pontuar aqui com vocês? Hoje eu ia viver conversando aqui, jogando baralho, entre aspas. Ela comentou que, na opinião dela, a única possibilidade que tem para o Wienger bater Pogatia seria duas etapas, como a de ontem, seguidas. Porque o acúmulo de fadiga tende a ser sentido mais pelo Pogatia do que pelo Wienger. Tende, né? Porque a gente, como eu acabei de falar, o Pogatia está numa forma física bem diferente da que ele estava no ano passado. Mas aí a Vi falou, ó, se, acho que hoje, a possibilidade do Wienger bater o Pogatia somente se tivesse duas etapas muito duras, como a de ontem, em dias seguidos. Não vai ser o caso. A gente não tem esse cenário no Tour de France desse ano. A gente tem quatro etapas de montanha ainda, mas nada se assemelha. Tipo, só tem uma etapa que se assemelha de ontem. O resto são mais brandas. Outra discussão que vem se falando muito é o fato de ontem, Tadei Pogatia, ter abaixado os tempos na montanha e tatatá. Primeiro ponto. Gente, não foi só o Tadei Pogatia que baixou. O tempo mais baixo agora é o dele. Mas 13 ciclistas abaixaram o tempo da montanha. Beleza? Bateram o recorde ali. Só que o com agora é de Tadei Pogatia. O que a gente precisa entender quando levanta isso? Primeiro ponto é assim, todo mundo fala assim, ah, é doping, 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 doping. Beleza, doping. Deixa o doping aí, tá presente. Mas agora eu quero que você que está assistindo esse vídeo, pare. Olha a sua vida agora. Agora, quem passou por 1998, que foi quando, não, não foi de 98, foi de bem mais antes. Mas imagina a sua vida em termos de tecnologia, de desenvolvimento, de medicina, de ciência, de equipamento. Imagine há 10 anos atrás. Imagine há 15 anos atrás. É necessário ser entendido que a tecnologia acelerou muito a evolução e a estrutura de sobrevivência da espécie humana. As bicicletas, o treinamento, a metodologia do treinamento, a ciência, a medicina, a recuperação. Hoje, é totalmente diferente do que se tinha 10, 20 anos atrás. É absolutamente normal esses caras estarem batendo. Seria estranho se não batesse os tempos que até então eram colocados. Não era de 15, 20 anos atrás. A gente tinha tempo lá de lenciar, isso e tudo mais. Mas eu estou deixando o doping aqui. Eu não estou tirando ele, tá? Eu estou deixando. Mas eu só quero que você reflita o quanto tudo vem evoluindo no nosso dia a dia, na prática do nosso esporte. E seria estranho, na verdade, se esses tempos não caíssem. Porque a nossa vida vem evoluindo muito. E por fim, a questão do... Ah, e aí? Agora, briga. Está aniquilado? Está sentenciado? Acabou? Pô, a Wisma está com o discurso atual de que Tadei Pogatia é superior e nós temos que aceitar. Mas, um dia de prejuízo que Pogatia tiver, isso traz Jonas para o jogo. E a gente ainda tem mais quatro dias, cinco dias, na verdade, porque tem um contra-relógio também. Então, eu acho que ainda tem muito para o De France pela frente, tá? E o Winger ainda vai tentar mais uma vez, assim como eles tentaram ontem. Eu acho que eles vão usar basicamente a mesma estratégia. Isolar o Pogatia para tentar levar novamente o Winger a acelerar. E aí vai depender do Pogatia seguir o ritmo. Ah, mas o Winger acelerou e o Pogatia só foi de roda. É a estratégia dele. Depois atacou. O Winger teve possibilidades de rodar nas primeiras semanas do Tour e não quis. Agora, o Pogatia, como líder, o que ele faz? Ele coloca o tempo dele debaixo do braço e deixa o Winger atacar. E ele só vai de roda e contra-ataca no momento que ele acha mais oportuno. Pogatia, tá com a mão na taça? Tá. Mas ele não pode tirar a mão do Guidão como ele fez ontem. Que, por falar em mão do Guidão, também veio o pessoal. Ah, porque não sei o que lá. É doping. O cara olha lá. O cara tá esfregando na cara da sociedade. Ele tá ostentando a forma física e tal. Não peguem um recorte e tirem as suas conclusões. Pra quem assistiu aquele exato momento, tem alguns pontos que vocês precisam levar em consideração. Primeiro, aquele trecho era um trecho de menor inclinação, mais rolado. Outro ponto. O Pogatia já estava olhando pra trás há muito tempo procurando o seu staff. Porque ele queria pegar aquela água, abrir e jogar no corpo. Quem viu ele fazendo aquilo, é notório que ele muito rapidamente pega a água, tira a mão do Guidão, abre. Coloca uma mão no Guidão novamente. Joga água no corpo, joga a caramaiola e foca no que ele tava fazendo. Não tem nada de que o Pogatia andou 100 metros, 50 metros na roda do Vingen e lá se refrescando, jogando a vinha no corpo, não. Ele estava extremamente preocupado com o ritmo que tinha. Tadei Pogatia, a gente sabe que já teve problemas com altas temperaturas. E a gente sabe que alta temperatura corporal compromete a performance física. Então, ele tava mais desesperado pra abaixar a temperatura corporal do que necessariamente ostentando alguma coisa ali na roda do Vingen. Considerações feitas. Pogatia não pode tirar a mão do Guidão porque o Tour não tá ganho e o Jonas ainda vai tentar mais vezes. Amanhã tem tapa de sprint e eu trago aqui o resumo pra vocês. Um abraço. Tchau, tchau.